Música Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o rastro Império, império do sol A potência do reggae A potência do reggae A potência do reggae Se a de potes de patroa ela é da zona Quem vem de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lança é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lança é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Pensou em drag? Pensou em bancadão? Inferno do som Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental Postando foto nas suas redes sociais Cheia de poses de patroa ela é da zona Quem vem de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lança é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lança é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Sinta o peso, potência e a qualidade da império do som